Olá queridos amigos, o capítulo 5 de Cantares, neste capítulo a noiva conta um sonho no qual seu amado bate à sua porta durante a noite procurando entrar e ficar com ela, porém no sonho a amada hesita em abrir a porta o que o leva a se retirar, quando ela finalmente decide se levantar e abrir a porta ele já se foi, o que a enche de arrependimento e de angústia, este capítulo nos mostra a ternura do amor que sente falta, do amor que busca a companhia do ser amado, embora o capítulo como a maior parte do livro de Cantares conte um diálogo entre marido e mulher, os versículos iniciais destacam a relevância da prontidão e resposta da noiva, abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e tinha ido embora diz o verso 6, frequentemente como neste caso o chamado divino é rejeitado ou considerado de pouca importância, precisamos procurar a pessoa amada de verdade e da mesma forma precisamos procurar a presença de Deus a quem nós amamos. Apesar das dificuldades e obstáculos que enfrenta, a amada empreende uma busca incansável por seu amado pelas ruas, embora o marido só seja reencontrado no capítulo 6. A palavra que melhor descreve esta atitude é perseverança. A perseverança na experiência cristã assume fundamental importância quando se trata de saudade da presença divina. Abordando um aspecto humano, a mesma atitude do casal sublinha a importância da comunicação nos relacionamentos. A falta de comunicação clara entre o amado e a sua amado e a sua amada, no sonho tornou-se fonte de mal entendido e de sofrimento para os dois. Essa ausência de diálogo pode ser extrapolada para as interações cotidianas, enfatizando a importância da comunicação clara, aberta e sincera para evitar mal entendidos e para fortalecer laços. O que o texto destaca é a necessidade de uma comunicação clara, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um, diz Paulo em Colossenses 4, 6. Cantares, especialmente no capítulo 5, apresenta uma narrativa enriquecedora sobre as implicações de um relacionamento que abrange ambas as dimensões da vida cristã. 1. O relacionamento com Deus e 2. O relacionamento com o próximo. Toda a vida cristã depende desses dois relacionamentos fundamentais. Alguns destacam a importância de buscar a Deus, o que é muito válido, claro. No entanto, muitas vezes esquecem a importância crucial de manter um bom relacionamento com os outros. Deixemos que o poder divino nos guie e não rejeitemos o chamado diário de Cristo para comunhão com ele e comunhão saudável com as pessoas. Amém.